Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Bora conferir todas as roletas aí da quinta temporada galera Primeiro lugar rapaziada, seguinte tá Aqui a gente já tem uma das roletas galera Se liga nessa roleta e deixa aí no comentário o que vocês acham tá Essa personagem eu achei bem legal tá galera Eu acho que a skin dela é bem maneira né no caso Aí tem a animaçãozinha né do emote, tudo bonitinho Depois eu vou parar na personagem pra vocês darem uma olhada tá galera Mas deixa eu mostrar os itens principais aqui da roleta Bom, se liga aqui na skin dessa aqui galera, famas Que é a FR-556 Aqui a gente tem o, no caso o Wing Suite Acho bem legal tá gente, esse Wing Suite Ainda mais com o Ghost atrás Ficou muito irado Aqui a gente tem ó, vou até deixar passar devagarinho A Locus Lendária Rapaziada, finalmente uma Locus Lendária Essa skin né, aí ó Atrás dela dá pra ver um pedacinho do Ghost Achei bem bonito isso daí, achei bem legal Deixa aí no comentário o que vocês acham Do Magost Lendária, mas pra quem é Sniper eu acho muito maneiro Agora aqui ó, vou até adiantar Vamos passar a faquinha, tem o barco né E deixa eu parar na personagem pra mostrar um pouquinho melhor galera Deixa eu vir mais pra cá Personage Aqui galera, eu achei essa personagem legal tá E ela tem assim o Quad Ghost, como vocês podem ver aqui no logo E dá pra ver galera, que aqui ó Parece que ela tem tipo um pedacinho de capa Mas na verdade parece que ela tem tipo uma camiseta Atrás assim sabe, eu achei bem da hora essa personagem Aí passando essa skin aqui né Passando essa roleta aqui A gente tem a outra roleta galera Então bora conferir aqui Que seria de volta a roleta do Gunzo Então vai ter aí de volta Uma das roletas né, que tá voltando Seria a roleta do Gunzo O Gunzo galera, eu acho muito bonito É um personagem irado, show de bola Bom, essa PDW eu acho muito bonita né Porque esse tipo de skin eu curto né gente Aliás, a PDW 5-7 é uma arma que eu curto bastante Olha o Gunzo galera Acho ele muito show de bola né Então muita gente queria ele Agora vai ter chance aí de repente De tá pegando ele novamente E a arma lendária seria basicamente a RPD galera Agora eu vou adiantar um pouquinho Deixa eu colocar aqui na RPD Deixa aqui entrar aqui a animaçãozinha Bora conferir aqui Nossa caraca Ah, essa daqui é outra Caraca, deixa eu ver essa aqui Hum Essa aqui galera é a personagem de máscara Olha só a animação da arma Caraca, essa skin parece aquela da AK-47 ação vermelha Só que é tipo uma pegada mais lendária Que é a CR-57 A Max Galera, olha essa personagem Olha isso Caraca que da hora Vou até parar nela, mas olha que linda gente Eu acho ela muito da hora, tá galera Olha isso E detalhe né galera Pô, a CR-56 A Max Lendária Show de bola gente Aí tem o montezinho né Bacana, show de bola Deixa eu ver outros itens aqui Opa, deixa eu voltar que eu gostei aqui Parece que a gente vai ter aqui skin de veículo Bacana Vamos ver mais pra cá O que que tem de bom Tirando a personagem O efeito da CR-56 A Max Achei da hora Bom, aqui galera A gente vai ter uma roleta de tanque Bom, achei da hora a skin do Ghost Mas seria basicamente uma roleta de tanque com Deixa eu ver o que que vem de bom aqui Ah, Shotgun galera Aí tem a Shotgun ali Com um botezinho E um pingente Nossa, essa roleta é a do Ghost Caraca galera Agora que eu vi ali embaixo Essa é a roleta do Ghost lendário Caraca Que vai ter a Shotgun lendária Olha isso Caraca gente Isso que eu tava estranhando Caraca Olha isso Nossa, essa Shotgun galera Eu acho que vai ser a pelona Gente Olha isso 96 de dano Caraca Uma bala já era E aqui Olha só O patrão chegando Caraca Olha isso Muito lindo galera Nossa galera Nossa galera Totalmente irado O Ghost lendário Gente Rapaziada Eu vou tentar fazer aí Um sorteio Tá De uma roleta do Ghost lendário Pra poder ajudar vocês Tá gente Então Eu vou ajudar aí no sorteio Só não prometo mais de uma Mas pelo menos uma Eu vou tentar dar pra vocês Tá gente Mas Olha que lindo Esse Ghost Gente Tá muito irado Ghost retributium Nossa cara Olha isso Pô galera Eu gosto de Vamos falar a verdade Pra mim E acho que Pra maioria né É um dos personagens Que a galera mais curte No COD Mobile Gente Bom Deixa eu adiantar aqui Ver se tem mais algum Algum item Olha Não Deixa eu até voltar aqui galera Que eu vou parar nesse trecho Caraca mano Olha isso Nossa Nossa velho Olha o rosto dele Cara Nossa galera Essa máscara aqui é irada nele Tipo parece umas faquinhas Assim Nossa Deixa eu adiantar aqui Vamos ver o que mais tem de bom Tem M4 Aí tem ali né Mochilinha E tal Cara Essa mochilinha Achei bonitinha A mochilinha do COD goste né galera Show de bola Bannerzinho também Tá bem da hora Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa de boa Bom Essa faquinha aqui também É diferente Bem da hora também Ah Paraquedas Eu achei bonito Ah galera A roleta do COD Goste Pra mim É aquilo né Eu Eu desconfio de falar Que pra mim É uma das mais Bonita Da temporada Galera Eu achei Muito linda Deixa eu ver aqui Opa Caraca gente A roleta do Firebreak Olha isso Nossa Vai ter o Firebreak Deixa eu ver qual que é Essa lendária Seria Caraca Esse efeito Tá da hora Olha isso Tipo Manda de cor Cara Que da hora Deixa eu ver Deixa eu voltar aqui A SM10 Bom galera A SM10 Tá linda A gente já tem Uma lendária dela Só que ficou um pouco Estranho Porque tipo Ela tomou uma Bufada E também tomou Umas nerfada Então Acredito que a SM10 Ainda continua Bem boa pra jogar Tá galera Deixa eu adiantar aqui Torreta Pistola Vamos passar aqui Pra adiantar Ver se tem mais Alguma coisa interessante Ah galera Firebreak Que aqui A gente tem O Spectre Eu achei ele bem Diferente No caso A gente vai ter ele E a Type 25 Que eu achei Muito bonita Que se eu não me engano Veio no Code Mobile Chinês Galera Então se a memória Não me falha Essa Type 25 Foi do Code Mobile Chinês Que também é Muito irada Gente Aí basicamente Seria aqui os itens Deixa eu até voltar Aqui pro Ghost Lendário Caraca Gente Olha Deixa eu parar aqui Bom galera Basicamente é isso Espero que vocês Tenham curtido o vídeo Tá muito irada a roleta Tá muito irado Todos os itens Acho que vai ser Bem legal E sem dúvida A melhor roleta Da temporada É do Ghost Lendário Que eu vou tentar Fazer o sorteio Pra vocês Tá gente Então ótima noite Pra todo mundo Tamo junto E rapaziada Tá tudo muito legal Tá tudo muito irado Não tem assim Um item que eu falo Olha Esse é o mais legal Galera Tá tudo muito legal Tá tudo muito bacana Agora é só esperar vir Né Porque eu achei Que tá tudo Bem bacana Tamo junto E é nóis